Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar sempre atualizado com os novos vídeos e novos conteúdos que estão disponibilizados aqui no canal. Então é isso, muito fácil, clique aqui neste botão, compartilhe também se possível os vídeos nas redes sociais, no Facebook, e vamos juntos melhorar o nosso conhecimento em contabilidade. Conhecimento, muito importante aí, né? E eu trouxe aqui também uma instrução para a gente que eu achei bem interessante, né? Como é feliz o homem que acha sabedoria? O homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Está lá em provérbios, então, essa instrução. Busquemos então o conhecimento e a sabedoria e vamos lá, que é o que interessa. Mas antes aí, né, também anuncie a página do Facebook, o facebook.com.br contabilidade.tv. Curta ela, né, porque muita coisa interessante está lá. Finalmente, questão número 1, o assunto é débito e crédito. Questão essa caiu no segundo exame de suficiência de 2014, na prova de bacharel. Um assunto básico, mas que sempre é cobrado, então temos que estar dominando. Vamos ver juntos aí. Considerando-se que a apuração do resultado é mensal, o registro contábil dessa transação, no momento da concessão do empréstimo, será? Então, aqui a gente tem 4 hipóteses, temos 4 alternativas, né. Letra A diz que é uma coisa, né, que você vai fazer débito em banco contra movimento no ativo, um débito em juros a transcorrer e um crédito em empréstimo a pagar. A letra D já fala outra coisa, ela fala que é banco contra movimento 22 mil, mas que o débito vai ser em despesa financeira resultado e o crédito vai ser em empréstimo a pagar. Enfim, a B diz outra coisa e a C diz outra coisa. Temos 4 alternativas e você tem que estar encontrando aquela que melhor se enquadra aí, né. Alternativa correta, que respeita o mecanismo de débito e crédito, segundo as informações denunciadas, né. Então, para resumir aqui, né, ela pediu um empréstimo, né, ela vai pagar em 6 meses, não vai pagar, não é tipo assim, pegou o empréstimo e já vai pagar, não. Ela vai pagar em 6 meses esse empréstimo. O valor total é 24 mil e foi descontado no empréstimo, na importância de 2 mil, né, porque é juros, por exemplo, o banco com certeza, né, ele não vai emprestar 24 mil esperando receber 24 mil, né. Ele tinha ali os juros no valor de 2 mil reais. Então, ele está querendo lucrar em cima, né. E como que você vai fazer isso aí? Você tem que estar visualizando aí. Eu peço que vocês tentem, né, primeiro em casa, pausem o vídeo, tentem responder a questão aí, né. Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês um passo a passo, como que se faz, né, por que que é assim e por que que não é as outras alternativas. Então, primeiro tenta fazer aí, né, pausa o vídeo, tenta responder em casa. Em seguida, eu vou estar mostrando a solução e explicando melhor aqui como que se faz esse tipo de enunciado. Vamos lá, né. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Bom, vamos ver aqui como é que a gente faz esse tipo de lançamento aqui, né, de débito e crédito. Bom, encargos financeiros a transcorrer é a conta aí que vai definir, né, o débito e o crédito. Bom, vamos se informar um pouquinho aí sobre a conta encargos financeiros a transcorrer. Quando os encargos financeiros são descontados antecipadamente, sendo recebido somente o valor líquido do empréstimo, a empresa deve registrar o valor recebido na conta bancos e o valor total do empréstimo na conta de passivo. E os encargos financeiros antecipados serão debitados em uma conta encargos financeiros a transcorrer, que é a redutora da conta empréstimos. Então, informação muito importante aqui, né. Ele fala aqui, né, que os encargos financeiros antecipados serão debitados em uma conta encargos financeiros a transcorrer, que é a redutora da conta empréstimos. Então, como que ficaria esse lançamento aí? Bom, sabemos que o empréstimo no valor total era R$ 24 mil. Porém, R$ 2 mil era de juros, né, que essa empresa ia ter que pagar para o banco. Então, como que a gente vai fazer o primeiro lançamento? O primeiro vai ser um débito no banco, porque vai aumentar o valor ali, né, vai aumentar o seu banco. Como que a gente faz para aumentar um ativo? A gente aumenta ele com o débito. Se você pedir um empréstimo para o banco, automaticamente ele vai colocar dinheiro ali na sua conta. Então, você faz um débito para aumentar o banco conta movimento no valor de R$ 22 mil. E vai fazer um crédito no valor de R$ 24 mil. Porque, assim, você está recebendo R$ 22 mil, só que no final, né, depois dos seis meses, você vai estar pagando R$ 24 mil. Porque aquilo que eu disse lá atrás, o banco, ele não vai te emprestar R$ 22 mil esperando receber os mesmos R$ 22 mil depois de seis meses, né. O banco, ele tem fome, né, ele quer ganhar dinheiro. Então, ele vai te prestar R$ 22 mil e no final ele vai cobrar R$ 24 mil. Então, o primeiro débito, né, R$ 22 mil, é para indicar que entrou R$ 22 mil na sua conta banco movimento. E o primeiro crédito, no valor de R$ 24 mil, é para representar que agora você tem um passivo, né. Você tem uma obrigação para com o banco de pagar aí R$ 24 mil daqui a seis meses. Só que aí você repara, né, que o débito e o crédito não vai bater, né. Porque ficaria R$ 22 mil ali no débito de ativo, né, ficaria R$ 22 mil. E no crédito ali, no passivo, ficaria R$ 24 mil. Então, não iria bater. É aí que entra o segredo da questão, né, que a conta encarga os financeiros a transcorrer. Ela entra com sinal negativo aqui, né, ela é uma conta redutora do passivo, né, no valor de R$ 2 mil. Sendo assim, né, essa conta aqui tem uma natureza devedora. Só que aqui no nosso balanço patrimonial, ela vai aparecer ali, né, como redutora de passivo, ali, né, como redutora de empréstimo a pagar. Então, esse menos aqui, né, no valor de R$ 2 mil. Dá para entender, então, que isso aqui, na verdade, é um débito, né. Débito em cargos financeiros a transcorrer no valor de R$ 2 mil. Ela é uma conta de natureza devedora, mas que vai aparecer aqui, né, no passivo, reduzindo ali. Então, agora ficou muito fácil entender. Eu acho que ficou mais clara a explicação. Vamos ver aqui, então, né. Você vai ver que a resposta seria a letra A mesmo. Você vai fazer um débito em conta banco com movimento no valor de R$ 22 mil, porque aumentou o seu valor ali, né, o seu dinheiro no banco. Quando você pediu empréstimo, aumentou em R$ 22 mil. Você vai fazer um outro débito em juros a transcorrer no passivo, no valor de R$ 2 mil. Só que essa conta, ela vai aparecer lá no passivo como conta redutora, como a gente viu ali atrás. E você vai fazer um crédito em empréstimo a pagar no passivo, no valor de R$ 24 mil, que é a sua obrigação para com o banco. Sendo assim, dois débitos e um crédito. E vai ser o gabarito letra A. Você vê aqui, né, novamente visualizando aqui, você fez um débito de R$ 22 mil, um crédito de R$ 24 mil. E para poder fazer bater esse balanço aqui, né, porque não iria bater, entra a conta de encargos financeiros a transcorrer no valor de R$ 2 mil, só que negativo. Então, o seu ativo vai total, o ativo total vai ser R$ 22 mil e o passivo total vai ser R$ 22 mil. Então, quando os encargos financeiros são descontados antecipadamente, sendo recebidos somente o valor líquido do empréstimo, a empresa deve registrar o valor recebido na conta banco, esse valor total do empréstimo, na conta do passivo. E os encargos financeiros antecipados, se não debitados, é uma conta de encargos financeiros a transcorrer, que é a redutora da conta de empréstimo. E com o tempo, essa conta de encargos financeiros a transcorrer, ela vai sumindo, né? Como que você vai sumir ela quando você estiver pagando os juros? Você vai debitar a despesa com juros e acreditar em encargos financeiros a transcorrer, que é uma conta de natureza devedora, com o tempo ela vai se amortizando e ela vai sumir daqui. E também agora por eliminação, poderíamos ver que a letra B também não é, porque débito em contas banco movimento ali, no valor de R$ 24 mil. Está errado logo de cara, porque você vê que o banco não vai te emprestar R$ 24 mil e receber R$ 24 mil. Pelo contrário, você vai receber só R$ 22 mil, vai receber R$ 22 mil no banco, e o R$ 24 mil é passivo ali. Então está errado essa conta aqui, já não tem sentido nenhum, né? O banco não te emprestou R$ 24 mil, não entrou esse valor de R$ 24 mil ali na sua conta. Ele vai entrar R$ 22 mil, porque a transação total é de R$ 24 mil, só que R$ 2 mil é juros, né? Então você já elimina a letra B por causa disso. A letra C você vai eliminar pelo mesmo motivo, né? Que ele fala que o débito foi de R$ 24 mil, quando na realidade foi um débito de R$ 22 mil, já dá para eliminar, fora que o crédito aqui está errado também. Ele já coloca direto em despesas financeiras de resultado, quando na verdade esse crédito que ele fala não teria que ser um débito em juros a transcorrer no passivo, como a gente vê aqui em cima. Então está totalmente errado a letra C, a letra B está totalmente errada também. Já a letra D aqui está o erro aqui nessa parte que pode ser o vermelho aqui, né? O débito em despesas financeiras de resultado, está totalmente errado isso aqui, né? Ele não pode ir para despesas financeiras de resultado, ele tem que ir para juros a transcorrer no passivo. Então por eliminação você vê que a letra B, a letra C, a letra D está totalmente equivocado também, né? Sobrando apenas a alternativa A. Se ainda assim ficou alguma dúvida, eu peço que vocês releiam aqui a teoria que eu expus, e se mesmo assim continuar, mande um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. E também tem uma videoaula bem interessante aqui no canal, que ele ensina o mecanismo de débito e crédito. Porque aqui eu fui bem breve, assim, né? Sobre a explicação do débito e crédito. Tem uma aula aqui que ela é bem específica, assim, para quem tem dificuldade aí no mecanismo de débito e crédito, né? Aí você pode também estar esclarecendo. E se ainda assim continuar, você manda um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em sanar essas dúvidas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o curso de contabilidade e apostilas em PDF. Tem o curso de contabilidade geral, que fala do básico ao avançado, o curso de contabilidade e custos e o curso de auditoria, que são matérias muito importantes aí no exame de suficiência e também com cursos públicos. Qual que é o valor, né? Somente a apostila de contabilidade sai por R$20,00. Somente a apostila de auditoria também é R$20,00. Somente a apostila de custos é R$20,00. E se você quiser o pacote 4, que é todas as apostilas, sai por R$50,00. E como que você vai estar comprando? Você vai estar mandando e-mail para contabilidadetv.com e estar solicitando o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para fazer o depósito no banco. E por último, a depositária estará recebendo as apostilas por e-mail. Então, essa é a intermédia dos correios para poder estar agilizando o serviço. Fora que é muito importante ter essas apostilas porque ela tem teoria, tem muitos exercícios comentados, exame de suficiência, exercícios de concurso público, além da teoria ali explicada. E muitas das videoaulas que são disponibilizadas aqui no Contabilidade TV, ela é baseada em cima dessas apostilas. Então, seria interessante ter elas em casa para poder estar praticando melhor e estar evoluindo aí no conhecimento. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima. Sucesso na carreira de contador, de técnico. E até o próximo vídeo aí. Que Deus abençoe. Pois, sem Deus, não somos ninguém. Então, Jesus Cristo está abençoando nossas vidas todos os dias. Valeu, galera. Fui!